E aí Let's go Sal família Pinchoring, pinchoring to a Oh, 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 que isso Vamos lá, chamou a, vamos lá Vamos, 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 vamos Quero esquece, não vai, não passa, não passa Spike no chão Spike no chão, A Certo, o jogador Vamos lá Camara derrubada Mais um meio aqui Corda, o Gekko Cagou, mano Recarregando Olha isso Tô cego Pode ter um Corda, pode ter que o Joy Corda Eles vão pegar... Eu entrei aqui então Ela não me viu Calma, calma Calma Minha câmera foi destruída Sai do base, sai do base Resta um inimigo Boa, boa Calma com a meia Matei aqui o Joy avançada Mano, pegando a orb eu tenho ult, velho Tô lobando, tô lobando, dasha, dasha nele, dasha nele Não tem, não tem dash, não tem dash De novo o cara comigo O Gekko tá aqui já? Último jogador de loot Spike no chão, meio Botar a botão Ai, velho Ai, velho Por que vocês não viram lá que era só o Gekko? Vocês não tão fazendo nada na Corda, rapaziada Lobo, HE, carrinho Vocês ficaram parados E não da chance em cima do TAC Vai, SPA Ele tá lá na base Gekko aqui, o Joy e o Gekko aqui Gekko corda, Gekko corda Mano Cara, vocês conseguem rodar? Acho que é só o Joy cell Tem o cell, tem o cell Eu consigo Eu já entrei Eu smoco o cell pra vocês, não vou conseguir smocar a base Eu smokei base, tinha uma câmera base Base, base Quebrei na câmera Tem base, tem base Base, Pacão Peguei um mais um base, Pacão, tô cego Resta um inimigo Morrida, morrida, corte, corte, corte Tô achando todos os Gap da A, mano Vocês fazem um barulho e meio, o cara já roda Vamos B, vamos juntar o ZKB Fica aí, mano, perdão Avançou lá o Gekko, vários, vários, vários Sky, Gekko, Raze, três, três Selfies, Paranóia Pilar Tá olhando o cell pra mim, rapaziada? Tô olhando o cell Tô olhando o cell Que isso? Base aí, mano Cuidado Gastar um ínimo Terminei Mundo, morreram Volquei meio pra vocês, pera, esvoquei Corda Cachorro aqui Não, não deu ninguém corda Sky, Sky que o Joy A Corda de novo, mano Spike no chão, meio Fala não, a gente tem que evitar esse meio A gente tá batendo a cabeça Tem smoke, tem smoke Pera, eu vou smoke a corda Aí vou fazer uma Paranóia pra gente dar um pico, tá? Vem Paranóia Último jogador vivo Valeu Jogaram dois Um B, dois e meio e dois A Eu acho que eles vão jogar retake Por conta do... Utilizar Kill George, tá ligado? Eu vou fazer os recursos pra vocês Eu vou tentar jogar meio atrasado, mano Ô, Raze, eu acho que você sai voando um estado aqui Porque a Kill George tá jogando perto, velho Tá, Raze vai Bomb e eu vou colocar Eu vou fazer Paranóia primeiro E depois a Smoke Bar, a Smoke Céu Vamos lá Base, 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 Kill Joy Guarda a sua granada, Raze Tomou, você me ajuda, me ajuda Tô aqui, tô aqui Jogador vivo Spike no chão, A É, joga pelo meio Ó Droga uma xerife, eu droga uma xerife pra quem quiser O que eu vou fazer, guys? Eu vou deixar um fio aqui, eu vou jogar B Isso, vou dar uma mira Vamos tentar matar esse cara da B, esse pacão, strifando Eu acho que ele vai jogar de cima da esquerda, tá ligado? Tá, eu tô de arma, eu vou tentar dar na cara dele Inimigo do B Boa Mais um, mais um Inimigo no meio Isso, Raze caiu Tem cura de cara Tem, tem, tem Tem, tem Inimigo batido Precisa de cura Chave para nós Onde estão escondidos? Céu, parada Vai não, vai avançar Já vai lutar, tá? Flota a base Tem granada, Raze? Fica de mira, Raze Fica de mira, Raze, 2 CT Cobertura Spike plantada Eu não vai lutar não, véi 4x, 5x, 2 Caste é um inimigo Boa Boa, mano Pô, esse homem não fazendo nenhum esforço para segurar a B, ficando de mira, não tá tão difícil não, mano Não, eles estão usando todo o reconcilio para o meio É, aqui o diabo joga a RT-A Por exemplo, quando a gente for jogar para o meio, deixa a Sky bangar, ela loba Depois que ela bangar, mano, fez a HE, dá um double charge lá para cima da corda, tá ligado? Se o cara comer correio, a vantagem é nossa Céu, tem uma rampa mirando em mim aqui Recuou Dois rampas, guys, dois rampas para corda Aqui Subiu o céu, a Sky Dá Spike para mim, Spike, para você ficar safe aí Valeu, recuperei eu, Spike O céu Abrindo Me ajuda Mano, vamos jogar mais, do jeito que estava dando certo, velho Mais ponta, mais infiltrando Tipo, aqui na meia, mano Fala, fala, gente O negócio é do meio, só que tipo, estou pedindo, tipo, popa Aí segura o lobo para lobar aqui na boca Os caras gastam muito recurso, mano Vai daí, Sky, coloca a corda desse, cara Vamos lá, cara Raze aqui Ele vai estar com a corda atrasada Vou dar dash aqui Mais um, avançou A Avançou B, quer dizer Ah, desculpa, arrei sozinho Vamos com a base Bora, rapaziada Vamos entrar aqui Avançou 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 Oi, len Monstro Assota Avançou Cara, comeu o smoke Mas a gente sabia que era B, mano. Mano, SRN e Wave de bastarda, tá ligado? Nossa senhora. Tem A. Tem A, cachorro, bombou. Batei o Winguinha. Ah, escutado. Ah, mas assim, chat. Sabe que o ICB escutou cachorro? O que ele faz é uma granada, joga uma Spear. Ó, o Spock podia ter feito a paranoia antes, tá ligado? Também, a gente já sabia, pô. Era só, mano. Sei lá, acho que tinha um jeito de segurar aquele pistol B, jargon. Ah, eu consigo jogar meu solo com fio no céu e fio no bombe. E a câmera roubada que eu vou pôr agora de novo. Um viro ainda. Ah, um pouco do lugar. Vai ficar bom. Ah, tem um A. Meio, meio, meio. É um cara fazendo um par de um A. Mano, tem um lobo ali, tá ligado? Tinha o que fazer. Essa doeu. Ah, foda-se. Spike plantada. Ué? Era os dois. O cara não tinha ult? Eu achei que ele ia militar no click, tá ligado? Eles estavam escondidos. O último jogador vivo. Ai, ganhou, velho. Tem um, cachorro, voltou. Peguei-o. Já o lativão. Fio, estou-lhe. Deu TP bombe, deu TP bombe. 149 do game. O meu, deu TPL. TPL. Câmera derrubada. Três caras... Cuidado. E você, seis gators? Já o lativão. Up em bola. Dois nascos com o B. Céu. Dois nascos com o B. Dois nascos. Dois nascos. Último jogador vivo. Caralho. Olha, só você jogou do nosso time nesse game aqui. Valeu, valeu. Valeu, valeu.